Como eu não ia, meus amigos, que eu vou dizer, bem-vindo, não tudo, não é uma faça abandã, abandã. Então, como eu vou dizer, eu prometo, bem-vindo. Bom, não falei isso, exampo sem egesia, para após a defilio, defilio de passe, tentação de passe davant satã. E, quer dizer, vamos te recomentar, porque o pai derangeu, porque o pai ampecheu comprando o bem, porque o pai devia ter atenção, não sabe ninguém para falar com ela, ok? Bom, primeira tentação, sem egesia de passear, ganhar a pó, a gangu, necessidade física. E, por exemplo, a gente, quer dizer, isso é óbvio e, por exemplo, o diabo, ele, quer dizer, aproveitar umensionamento e tentativas viscais, Esse é o primeiro tentativo do satã, para que o Senhor egesia, a gente faz. Mas, a gente, se você quer dizer, se confrontar com o qual o bom dia, e não fala com o qual o bom dia, é o zelo bom dia. Você abre bom dia. Coteu no cacha cheio, seco. E aí, você não exige ele para o homem, mas aqui é aqui. Mundo para cá para viver, que vai para o mundo ser. Eu fiz tudo para o homem que sou te enamorado de bom dia. Lhe ganhou lá, lhe ganhou lá, através de Paulo que sou te enamorado de bom dia. Lhe ganhou para o homem que sou te enamorado de bom dia. Eu vivo aqui a contância da terra. E aí, nunca disse, por ninguém disse, mas eles vão, é muito triste a causa de eu refazer para o bom dia. Eles vão sofrer um pouco, um pouco, um pouco, porque eu me prestei para o bom dia. Eu me prestei, refazer, se eu lhe dei que não para o bom dia, se eu prestei para o bom dia, a justiça, o saco do ato da pré, prestei para o bom dia. Le, Jezi te di, men sa ki ekri, moun pa kapab vev ak manje ase. Sa vle di, diab la pat gen yon lot opisyon, li te bezwen soti, li te bezwen kite senye Jezi. Bon, diab, diab, ki sa diab la te fe? Te kembel e fel, e menel la vil Jérusalem. Na chapitre 4, Matthias chapitre 4, verset 5, biblia dizi, apres sa, gan diab la menel la vil Jérusalem, li metel kampe su puen fetai tam plan. Sa vle di, ki diab la, gan diab la menel Jezi jiska la vil Jérusalem. Menel la vil Jérusalem, epi li metel kampe su puen, su puen fetai tam plan. Jezi, retei la tranquilo, pa feranhen, sa vle di, gan diab la veni, a tan te le nenha façom diferan. Li te di, si u se piti bon zé, lag e kou amba, pas ke mén, sa ki e kri, sa vle di, po op di, si u se piti bon zé, lag e kou amba, pas ke mén, sa ki e kri. Se piti bon zé, lag e kou amba, pas ke mén, sa vle di, bon zé, lag e kou amba, pas ke mén, sa vle di, ga poteu namenho, pa u paka, ses o te i piu, su ok no wosh. Li, fei on tishan jman na pau, bon zé, men li manchone sa ki e kri, na som katre van ons, tuto moun konen sa. Bom, kou ni ala, di jab la, su tsi nan pati fisik, e pili antre nan domene espiritual, espiriti el. Kou ni ala, mes ame, an fayon ti imaginaxion, pa gizam, me mén, me mén, tuto moun, na pasenha sityasion kou te ki, plizie li devini conto noun, antre nan te noun, pa gizam, kek moun, kek moun, ke se estriman satan kap veni, conto noun, e mandenu gonsa. Oh, o malada, kik koutela fawiei, o se moun bon zé, o anan l'eglize, kik sara, kik sara, kik sara, kik sara representanté sa. O se moun que se vim bon zé, e o malada, o a problem, sa se kalite question, kisotinam buch satan, kik sara, kik sara, yang kik sara, lhe telize, moun famino yo, zaminuo, kik gen fawazanabuch yo, afem que o cak vini meteduto ranchet 93 002, jesip pa ba zoré diabla, li pa é, a se tele de diabla, jesip pa repom que son light faya, e para fechar satã tevlele ferrá mencunhalá gesitandê paoça lá que é coambá mas que mensa que é que bom dia, babá, exangeliô lódpo, puyô, veiessuú o pabreceu o pabreceu, o pabreceu o pabreceu, o pabreceu mencunhalá te abelá, itilizei popaó bom dia, putantei gesit se putete vei, atencion mes amis, atencion mes amis, gen empil soin, vei empil po, paske diabla ap travai ak doutans, avek dout se li mem ki kreye dout la, mem jambon dizi, se mon ki kreye la foa, diabla kreye doutans diabla, jete doutans nan tet mounan ki jang, li kaitsilizei o mouni ki in kwaian men, generale mam mounen kwaian pako nem pau a bom dia men, ukone diabla, kone tutisak nan pau a bom dia e gen kek fuá li sevi ak kyo mouni ki gen ki prampoz frek ki prampoz se le iglis lá e iovini putanteiu se putete safol gena pila tanssion su ki moun ubai atanssion ki mounu prete atanssion fa uveie su moun ki antur eu moun ki alantur u paske leo moun sevi bon dizi, tud bom moun yo patage a vel la foa yo feo leve yo feo gen conviccion men leo moun pa sevi bon dizi, leo moun se yo moun pumper li vini pu feo pu rabaseu pu meter dut pu meter vamos dizer pu mginziu yo feo gen la pereze gemun kab vini avek agimun ki fó mesami pagai ki ki fuak samblei rezonabo afem ki kamete dut nan tetu men ki safol feo pa 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 satis feo sa satan vle atrave buch moun sayo paske objeetif satan nan say se se mendu tans nan keu se putet sa foco no feg sa so tsikuri xap amba moun ki me xan moun ki me xan moun ki me xan se moun ki poter andan tetli yom poa son ki lé dut tans imagine yo mem num noun pah kafé amitiye com muita gente que não tem a vontade com nós, porque não tem a vontade de ser uma dúvida e não tem a vontade que a gente tem. Essa é a realidade, meus amigos. A gente tem a vontade e a gente tem a condição para responder. E a gente tem a vontade de se apurar. Mas na realidade, o mundo saiu e veio e começou a ser satã por tanto. Por tanto. Eu não sonhei para que eu tenha uma coisa para o mundo e não tenha um foado no navio. Mas eu fui convertido e não me disse que eu não ia viver porque eu não ia viver com isso. Eu não ia viver para o pé. Eu não ia viver para o pé. Eu não ia viver para o pé. E eu não ia achar para o como. O mundo todo logicamente estava 鍛ной, que eu não ia viver para o tempo para o mesmo. Eu tive um paciente que você assume que ela vai viver e ter para nada admissir. mas sautia na relação com essa. Mas tem essayado como se eu era no deserto. Seu. Por quê? Porque eu não queria todo o tempo envairá-lo. Todo o mundo ganha envairá-lo. Eu não queria isso. Especialmente porque isso sautia na satan. Satan veio na boca do mundo e disse, ah, você vai atender no centro-esprit? Para ler na langagem. Para ler na langagem. Como se tu saibas mesmo ser alemãs para ler na langagem. Gê nef, cadô o centro-espritá. Gê nef, cadô. Nef, cadô o centro-esprit. Men, monen que tem ser alemãs só para ler na langagem. Por quê? Porque monen vle pouver por lote monen lhe interessi va batem. Men, an eletê monen que interessi va batem, pabezusen pouver porque monen lhe interessi va batem na centro-espritá. Porque o próprio centro-espritá testifia, confirmando que non se batizou, que non ele siga batem na centro-espritá. Você consegue? Fui donendo nome alemã na lá, gê nef, cadô, e monen que tem ser alemãs a don, ou, sabe dizer, cadô, falei langagem. Ou bien, cadô, pou ofece. General, monen que tem ser alemãs, falei ser alemãs, sude, cadô, saiu. Men? Vamos dizer um bagaio. Pou ofece, cê para a pôr, precher o evangelho lá, por exemplo, chá que fôa me vindo lá para precher, para o evangelho lá, mas profetize, chá que fôa me patlê sôr senha Jesí, chá que fôa me moutê sôr loutê lá, mas profetize. Cê é sá, quê vlê zí, profeci, profeci, se eu palê, sá Jesí te diz, lita pol fé. Pague aê, ak diviné, la vi on lot mon. Não, 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 não. Realidade, se o mundo não faz nada para a fé, vai para a fé, para a fé, para que não vive. A fé, para 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 que se o pai vive para a fé, se o pai mette a fé na aplicação, o pai, na realidade, o pai ganha a fé. Não tem tudo. Chaxê, conhece bem. Chaxê, conhece que o mundo que entourou, pitou o rete-sel, pitou o pai marie, passeu marie mal, passeu ganha uns amigos e que é capaz de fazer o mal espiritualmente. Ou bien o marie, a comune, que é bel de o ar, mas andante é púri. Olha, combien de femmes que perdi a fé, parce que o choisi garçom, bien campé, bien en fome, e lê o marie, e entre nan kai lá, commence a viver sam chak jou. A comune sa, o teu é, que o marie, o seu povo satan personifié, é, gan kek sitiasson, eu pedi, la viú, a kôz, eu tuiê, tuiêl. E, e, no USA, na Brésil, principalman, combien garçom que a tuiê fãm na Brésil. Mete gra moun sou, mete gra moun sou, mete gra moun sou, choisi bien, bien choisi, kek moun ki va machin samarvel, kei relacion, a kemuno va guenher relacion, même andan l'église la, parce que andan l'église la, gain please moun ki fo, pa cedéiol l'église la, malheires man, malheires man, mes amis, que saem kaffé, ou, 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 non vini la po palé, no patage l'Evangela, e evitei, todo mundo vini na l'église la, même malheires man, quem kek moun andan l'église la, kefou, men que j'anun kak konin, que j'anun fè konin, kei yom moun se moun bonzei, yom moun, yom lot se pa moun bonzei, selman, atravé tam passe, num kak, atravé tam, vini passe, 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 num kak, ué, kemune kis se, yom bagay, kemune kis se, lot bagay, se pute de sar, pa, mette, konfian su, nan, o kemune, mette, tut, konfian su, nan, senhe jesie, bibla di, madichon, pou moun ki, mette, tut, konfian su, nan, 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 les oms, mwen pa, ne mèm fè, mwen mèm, mette, tun, konfian su, mwen, nan, mwen, mwen, paske mwen mèm, se labou, 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 mwen, fèt nan labou, labou, ki pi mal, ki pi mal, nou, se fèt nan labou, mes amis, magri sa, bon di, fè nan, labou, li kembel, pou nou fèt criss, pou honore, e pou laguali. Lefini, ou mèm, cap gade, mwen, nan, misyon sa, pabliye sa, lafuau, se sa, kipi precieu, genye nan naviá, plis pa se, mamon, papau, famiú, yo, plis pa se, tut bagai, nan, mand lam, paske, se lafuau, ki va fèu, antri, nan, kouti, bon di, waa, e, pi di, ab, konen, sabi, li, konen, kese, li, katuxer, nan, lafuau, li, katuxer, nan, mu, paske, si lafuau, vini fò, pibar, feb, 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 ou, ab, gen, problem, actutans, ele, agen, problem, actutans, di, ab, laveni, e, comansi, si, mandutans, andant, et, tu, si, pa, yo, mon, gran, mon, si, pa, mette, gran, mon, su, e, pa, ve, e, vent, katé, ditan, u, va, tombe, sa, se, un, realite, tout, moun, tout, moun, tout, moun, la, tout, moun, gen, defo, tout, moun, kafé, re, men, le, non, kope, ak, vie, amitye, yo, nou, 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 blinde, nou, protege, la, vin, pou, yo, patouche, nan, la, foa, nou, e, consekkan, moun, nan, ve, isso, delivrans, lan, diabla, grande, diabla, te, vini, tanté, jesit, toa, foa, premia, foa, li, tanté, akos, necessité, fisikio, pa, ti, tantas, fisik, se, tombe, apres, li, te, vini, a, tantas, xon, non, pon, vi, spiritiel, li, te, si, se, oh, se, oh, moche, kon bien mon, key, febe nan lefwa, nyuram nan lefwa, e, pa, gen, conscienza na saio, apaléa, bem, pa, pa, consideres sa, gui mon, qui, dissi, con sa, si, se, 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 mon, bon, bon, a, pa, campe, a, pandemii, cor, navis, e, man, se, apaléa, bon, e, pa, Eu vou avaliçar para o mundo que é incrédulo, o mundo que é coiado. Mas que eu vou descer no nível do mundo TBD? Se eu descer no nível do mundo TBD, no nível do mundo negarei, o vato negarei mesmo já. Para mais eu olhar para o mundo negarei, para que se eu fessar, o vato negarei mesmo já. Bem? Se eu ser... Se eu ser um mundo cristiano, e se alguém... Logês? Eu... Mati... Te... E se eu ser porver que o seu mundo bom dizer, que o seu cretinho, que o seu fó, e sá vai falar mais. O mundo negarei nem faz o que vai ficar, e isso vai ter que ficar, viré do bairro mundo ensaiou e que teïou e vive lá. Sá será ali ter, que... ... o fó doé fé. Não vai finir com ela... ... a lá demém... e não na proposição para o priepo famílio, chacjô, chacjô e na demanda que vem na toda a Igreja Universal daí é chacjô vem minuí, vem medir ninguém lá prie anfaver famílio, senhor é minha família, tudo bom, priepo eu vai lá viu vai são não lá priepo famílio amém zorei zorei, 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 bom dia zorei, bom dia, bom dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia não tudo, ala demena, nome senhor Jesus, grazie a ti